Essa é a parte 1 do exemplo 7 do treinamento básico do CIA, onde serão apresentadas a definição e o lançamento de cargas. Esse é o exercício, uma viga contínua, indo para o CIA, análise, aço, exemplo 7, então, preenchendo, você vai dizer que é um pórtico XZ, vamos dar OK, vamos entrar em estrutura para fazer a modelagem, vou utilizar a viga, a seção já está selecionada, só adicionar, o comprimento da viga são 2 metros, particionado em 3 partes, então, vou dar 2 metros, clico aqui, clico aqui, clico aqui e monto a viga dessa forma. Poderia também lançá-la de forma inteira no exercício, só que nesse caso eu não tenho esses pontos intermediários, então, eu tenho que lidar de forma diferente com os apoios. Nessa de baixo, basta clicar aqui, lancei esse primeiro apoio, clico aqui, lanço o restante, então, é bem fácil fazer esse lançamento de apoio. Na de cima, o primeiro e o último são bem fáceis, e você tem duas opções para fazer o intermediário, ou lança o nó interno, você tem que botar o H aqui com 3, aí você clica nessa viga, clica aqui, clica aqui, gera esses nós e lança esses apoios de forma normal, ou você entra em dados do modelo, apoio, ponto em viga, você vai dizer que é o deslizante, e de forma absoluta, então, com valores, metros, vou dizer que eu tenho um apoio a 2 metros do início da viga, eu tenho, na verdade, então, uma repetição, dois apoios, e a distância entre esses apoios é de 2 metros também. Clicando aqui, clicando aqui, também posso obter a estrutura. Então, existem, pelo menos, três formas diferentes de modelar essa estrutura, vou utilizar a de baixo, então, agora a gente vai para a parte de carregar, quando eu clico em carregar, automaticamente o SIA pede para que eu defina os casos de carga, quais são os casos de carga que estão atuando nessa estrutura, que pode ser peso próprio, vento, sobrecarga, retração, temperatura, o que você desejar, você pode listar agora, para depois fazer o lançamento. Então, o primeiro caso de carga que vem automático do SIA, é o peso próprio, e o SIA que sabe que é peso próprio, porque o tipo de carga é peso próprio e não padrão, por exemplo. Depois, clico em novo, aqui vai ser a carga distribuída. Então, não vou alterar aqui embaixo, vai ser uma carga permanente, não vou ater esses valores aqui de baixo, essas configurações nesse momento. e agora a gente vai lançar as cargas. A carga que a gente vai precisar lançar é a força linear em viga, mas eu vou dar uma explicação sobre as outras cargas aqui, que estão listadas, e depois a gente lança a carga final. Então, você tem carga em nó, basta clicar aqui, você tem a direção e o eixo aqui se referencia, eixo global ou local, e o valor, vou jogar o valor negativo, então, vai ser aplicada de cima para baixo, porque o eixo global Z positivo é de baixo para cima. Então, clico aqui, clico aqui, lancei uma carga unitária. Ou pode ser a carga em viga, a configuração inicial é exatamente igual à anterior, só que você tem que definir o posicionamento dessa carga unitária. Eu vou dizer que de forma relativa, essa carga vai estar bem no meio do elemento, então, 50% do comprimento. Estou ok, clico aqui, também lanço, então, lança a carga pontual, até mesmo fora do nó. Depois, temos a força linear, que vai ser a carga que eu vou lançar na sequência, carga térmica, que pode ser uma carga constante térmica, então, é só da dilatação axial, ou linear, fazendo um gradiente do topo até a base do elemento, quem define quem está em cima, quem está embaixo, é o eixo local da viga, então, eixo local Z da viga, se ela está apontando para cima, eixo local, então, esse é o Z positivo, e, ao contrário da seta positiva do eixo local, você vai ter o Z negativo. Então, faça superior e inferior da viga, dou o gradiente, o C é considerado o gradiente, aí você vai ter tanto flexão, como vai ter uma flexão e uma dilatação axial. você tem momentos pontuais, mesma forma que aqui de cima, momentos lineares, também a forma de lançar é parecida com essa daqui, que eu vou mostrar ainda, depois você tem deslocamentos pontuais, ou deslocação, translação do apoio, ou rotação do apoio, ou translação de um ponto da viga, ou rotação de um ponto da viga, seria uma deformação imposta, para aplicar a translação de apoio, isso é aplicado no apoio, então você tem que ativar o apoio aqui, e aí sim aplicar essa configuração, então, clica aqui, você diz o valor, que deve se transladar, e o C aplica. Depois você tem deslocamentos, longitudinais, ou forma de flexão, então vamos lá, as cargas são entidades visuais do C, então eu posso clicar em uma, copiar para outro elemento, ou posso selecionar todas, dar um D no teclado, e apagar todas. Então, clicando em força linear, direção Z local, pode ser o sistema local ou global, então aqui eu tenho o sistema global, e o sistema local, posso clicar em ajustar, por exemplo, visualização para todos, elemento 1D, e aqui está o sistema local, então, eu vou aplicar no Z local, o valor de 10 kN, vou botar menos 10 kN, para a carga ser aplicada de cima para baixo, essa carga é uma força, eu poderia também aplicar, com essa carga linear, o peso próprio novamente, para algumas funções isso é útil, a carga poderia ser uniforme, ou trapezoidal, eu teria mais de um valor, teria o valor inicial e final, e aqui eu defino como essa carga vai ser aplicada, ao longo do vão, em toda a viga, ou em apenas uma parte da viga, que está de forma relativa, de 0 a 100% do comprimento, então, vou aplicar em todo o comprimento da viga, esse valor de menos 10, clico aqui, clico aqui, e está aqui aplicado, se quiser ver o valor, pode vir aqui nessa configuração, rápida, e já exibi, e, clicando na carga, posso editar ela pelas propriedades, posso diminuir a atuação dela, então, aqui de 0 a 50% do comprimento do elemento, então, aqui eu fico alterando a atuação dessa carga ao longo do vão, e essa carga aqui, eu já posso aplicar nos outros vãos também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL